Cheguei nesse lugar maravilhoso, ó que vibe, gente. Eu sempre quis vir aqui, mas nunca vim, né? Ó o nosso quarto, gente. Aqui é o banheiro, que delícia. Ao ar livre, né? Aí, ó a Diufi ali, a entrada do quarto. Que linda, né? Tem essa... Sabe, é bem rústico, assim, bem vibes, natureza. Essa parte aqui que eu amei, que é tipo uma varandinha, né? É uma varanda, né? Que eu não tô conseguindo abrir. Mas, ó, a Duda falou que tem sapo aqui, né, Duda? Meu Deus, eu vou morrer. Eu não gosto de sapo, não. Eu não gosto de sapo aqui, né?